Música Bom, nós estamos num domingo aqui na Angostura, no bairro da Pedreira A gente depois de umas missões sociais, inclusive a Nani Deua E o dia das crianças, porque no final de semana que vem tem o sírio e tal Então o pessoal resolveu antecipar aqui na casa do Chico Alves, os moradores da rua Angostura E uma figura que foi sem querer A gente conversando na sexta-feira à noite, estava eu, o Ricardo Multimídia, o Cacá do Senador Teu tio, como é? E o tio Edson Tio Edson, até xará É Aí começaram a falar do seu nome, Edson, será que ela topa vir aqui conhecer e você veio? Vim, com certeza Quantos anos você tem, menina? 19 Você, mas peraí, aí vocês devem dizer, sim, aí, essa moça é lutadora de MMA, é isso? MMA? É, MMA Aquela que os camaradas se batem todo e... É, se quebra todinha Que que é isso, minha gente? Ah, você tão novinho, rostinho, assim, tá, você vê que já tem mais marcas aqui É, a dos treinos, essas são as marcas dos treinos Tudo é normal? Normal Dematomas, tudo, tudo é bem normal É mesmo, olha a perna da menina com mãe, chadon, é, toda roxa Normal Normal Peraí Como é o seu nome, minha senhora? Vicene Moreira Por que a senhora é pra essa bolsa? Mãe Tudo isso é normal, eu não sei Eu não acho normal, né, mas ela diz que é e eu tenho que apoiar, né, o que eu faço é apoiar Olha, foi o teu pai, meu xará Edson, como é o teu nome? Daniel Daniel Pois é, ele me falou, como timilha, você conhece a turma toda? Sim, conheço E você, como primo da Larissa? É, normal, né, ela veio com isso, agora tá com isso, tem coisas Alguma consequência grave até aqui? Não, não Espero que não tenha Espero que não, a gente treina forte pra isso, né, pra que não tenha essas lesões tão graves Pois é, mas assim, o que eu comecei a conversar contigo ali, por isso que me estimulou a fazer essa entrevista, esse bate-papo aqui, que também não tava no roteiro Eu espero que daqui a cinco anos, oito anos, quando você estiver lá no topo, essa entrevista vai servir como documento pro teu currículo, se Deus quiser Eu dizia, eu não gosto muito disso, acho que as pessoas se batem tanto, aí você disse que não, como não? Não, é do esporte, a gente tem que saber no mínimo umas três artes marciais pra poder competir Até como defesa pra qualquer uma, tipo, o que vier a gente tem que estar preparado Qual foi a primeira atua? A minha primeira atua? A primeira luta, a primeira arte marcial Foi Muay Thai Muay Thai é aquela das pernas e tal? Isso, é o kickbox, é o músico kickbox Aí depois eu passei pro jiu-jitsu e depois me estilei pro MMA totalmente Fui pro MMA, tô competindo até agora, ganhando se Deus quiser Quantas lutas você já fez? Tenho oito lutas, de oito vitórias Você lutou onde essas oito lutas? Alguma, eu tenho só uma fora do estado, as outras foram todas aqui no estado mesmo É, mas eu vi umas duas filmagens aí, uma com a Maranhense e uma moça de Salinas Uma de Salinas, uma de Maranhão Já lutei, na verdade, com três de Salinas Uma do Maranhão, duas em Marituba Você mora em Marituba, né? Marituba Como é o nome do bairro lá que você mora? É, Marituba 1, Mário Couto Mário Couto? É aquele do senador? É Agora, não era bem isso, Luciene, né? É, Luciene Não era bem isso que a senhora queria pra sua filha A senhora queria que a sua filha fosse pra uma academia, mas de? Eu coloquei ela pra fazer balé Começou que ela fizesse balé Mas infelizmente ela foi nesse caminho de esporte E foi o que ela quis e tá querendo até agora, né? Pretende continuar e eu tô apoiando, né? Como mãe, é apoiar Mas, Larissa, quando ela te colocou balé Você tinha alguma coisa inicial assim de balé? Não, nunca gostei Eu ia obrigada Agora sim, quero te lembrar Embora eu tenha dito que eu tenha dificuldade em assistir luta de MMA Mas eu vejo muito pela terra Por exemplo, sou... Como é o nome do Aranha, né? Do... É, Anderson Silva Spider, Spider, sim Anderson Silva Luta muito bonito Acho que a técnica do camarada esnova E quem conheceu o Cassius Clay, o Mohamed Ali Ou até o Sugar Ray Leonard do boxe Sabe que o Anderson Silva ele lembra Entre outros lutadores esses aí Lutadores belíssimos De uma técnica fantástica do boxe E eles eram verdadeiros bailarinos no ringue Quer dizer, de repente tem que ser um pouco bailarino É... Não em fazer malabarismo, né? Mas tem que ser meio bailarino também Até porque tem que ter uma boa perna Uma perna forte Uma boa movimentação de perna Tem que ter força Tem que ter... E principalmente a técnica, né? Porque sem a técnica Não adianta estar ali em cima Pois é, isso que eu estava dizendo para você também no início Gente, aquela hora que... Que você derruba ou você é derrubada A tua competidora, a tua concorrente vai para o chão A você dar aquela saraivada, vamos dizer assim De soco, de murro No rosto, na testa, na nuca, sei lá, na cabeça Gente, na nuca não pode Na nuca não pode Sim, mas às vezes assim, sem querer querendo, não escapa Escapa, mas... E aí? Pede ponto Não, depende Se for proposital, aí é descontado o ponto Então o atleta pode ser até desclassificado Mas isso não faz mal, não tem... Desculpa, eu estou te fazendo essa pergunta de besta Porque eu... É, até agora eu não sofri nenhuma lesão, né? Mas eu treino forte... Para evitar Para evitar Eu sou do jiu-jitsu agora Comecei com o MMA, na verdade, tentando me transformar em uma atleta completa Do tipo... Caiu no chão, eu sei lidar no chão Sei lidar em cima Se quiser trocar, a gente troca Se quiser ir para o chão, a gente rola Rola batendo, faz o grande power Entendeu? Como é o nome disso aí? Grande power O que é isso? É... O submission, é a luta batendo É o rola batendo Agora, quem são os teus instrutores? Como é que chama? Teus mestres, teus orientadores? O meu mestre, meu primeiro mestre, é o João Bastos Ele foi com quem me descobriu Quando eu saí do projeto social Foi ele que me descobriu Então você surgiu num projeto social? Projeto social É um projeto social que tem lá em Marituba É... A Casa da Cultura E eu saí de lá A gente... Eu comecei o moitai lá Depois fui para o jiu-jitsu também lá Tudo lá E até agora Deu uma parada O projeto E agora voltou Perfeito Aí, essas outras lutas Ainda continuam o João Bastos Sim, João Bastos E agora tem... A gente entrou com um parceiro agora Que também é Cinco vezes campeão de jiu-jitsu Um cara também que tem um nome no jiu-jitsu Aqui no estado Fora também, no Brasil É o Jefferson Dantas Mais conhecido como Formiga Tá certo Então, uma outra questão assim Que... Eu estou impressionado, gente Porque se vocês verem de perto Essa garota aqui Você é uma pessoa extremamente tranquila Uma afeição bem jovial, realmente Quem te olhar na rua Eu não vou dizer que parece assim Bem... Assim... Carente não Não é esse termo Desprotegida Vendo tamanho Não vou dizer desprotegida Mas é uma pessoa bem simples Bem... Não parece assim Que tem uns que dão medo Lutadora... É... Ah, é normal Não é ideia, né? Passar medo, né? Não, não, não Não é A gente... Até porque quem... Quem luta não briga A gente não briga na rua A gente não pode fazer isso É o... É... Nós podemos ser expulsos Parar de lutar Até porque todo lutador Tem que ter um share dog Tem que ter um perfil Pra ele poder ser considerado um lutador Entendeu? Então a gente não pode fazer Esse tipo de coisa Brigar na rua Discussão A gente tem que evitar ao máximo Entendeu? E isso... Não é porque sabemos lutar Porque sabemos algum tipo De arte marcial Que temos que fazer Essas coisas Usar contra... A favor, assim Que não seja Numa luta Você tá estudando? Tô, tô estudando Você estuda o que? Tô concluindo ensino médio Ah, você estuda onde? Eu estudo no Fernando Ferrari Uma escola no Marituba Também E como que são as tuas colegas Teus colegas lá? Eles entendem Eles são... São bem acostumados Até porque lá tem bastante lutadores Ah, é? Ah, é Tem bastante lutadores Bacana Mas que dia a gente pode fazer Uma matéria lá nesse projeto? Podemos, sim, claro A tua categoria qual é? Meia a um Categoria galo Categoria galo Você vai lutar daqui Daqui a uma semana? Daqui a uma semana No dia 12 Onde é essa luta? Vai ser no Rio de Janeiro É o evento de Angle Fight Você vai lutar contra quem? Contra a Dinha De onde é a Dinha? Ela é de Ceará, se eu não me engano Você sabe a idade dela? Não, não sei a idade dela É desagradável ficar perguntando idade Mas não tem jeito Porque algumas situações Tem que ficar perguntando Porque tem a ver Sempre faz a relação Na hora que vai aparecer O currículo de cada um Tá a idade Tá a idade, tá o peso Não tem jeito E a Dinha, você conhece o que dessa Dinha? Eu não conheço nada dela Nada Ela pode ser uma danadinha, né? Pode ser Nós temos a nossa análise Com certeza Tô preparada pra ela E pra qualquer uma que vier Treino duro Treino com homens Pra quando chegar lá Não ter essa de preferida Ele escolhe O que vier A gente encara E você já tem uma projeção Você já tá sendo trabalhada Para o universo maior Nacional E até internacional Da luta Sim, com certeza A gente treina muito duro Você vai com bolsa pra lá? Já tem não? Ainda não Primeiro é só pra apanhar Não, tem bolsa Tem bolsa Tem bolsa E a gente vai pra Só Ele O dono do evento Ele vai dar estadia Pra gente Tudo tranquilo Tem as ideias De que hora vai começar Essa luta ou não? Começar 8 horas O evento começa 8 horas Mas a luta Se eu não me engano É a quarta É a quarta A quarta A terceira, a quarta Vai passar no canal Combate E no Espaço TV Olha Larissa Eu espero Da próxima vez Que te encontrar Já ter mais informações Agradeço a tua vinda Você ter Aceitado o convite Uma garotada Que ainda É do ser mais garoto Acho que são os pais No sábado Eu entendo Descansar E que no próximo encontro Você já venha Projetando novas vitórias De grandes conquistas É o que eu te desejo Obrigada Eu agradeço o convite Foi muito importante É boa divulgação É boa divulgação do esporte É bom o projeto Esse evento Com as crianças E é só convidar Que a gente vem Um abraço Obrigado Descansar Transcrição e Legendas Pedro Negri